Hardstore, update yourself Realmente, então vamos dar uma olhada nele Bom pessoal, aqui nós já temos O mousepad, Blazepad RGB da Raidmax Fora da caixa, ele não acompanha Nenhum folheto e nenhum tipo de manual Então a gente vai começar falando diretamente Sobre ele, bom pessoal Vocês podem ver que as especificações De tamanho dele Vocês encontram aí na tela Então a gente considera ele Um mousepad médio E é bem importante também que Ele vai ter uma textura Que vai ser mais indicada Para os mousepads speed Então ele pode ser considerado um mousepad mais específico Para se jogar jogos Em FPS, tá pessoal Ele é um mousepad rígido, né pessoal Como vocês podem ver, ele vai ser Resistente a água, tá pessoal E também aqui na parte de trás Ele tem um detalhe bem legal Que ele vai ter esses skits Para aderir em qualquer Superfície que tu vai colocar ele E ele tem cinco, um em cada canto E um aqui no meio Que também vai ser bem importante Para ele ficar bem fixo Aí na tua mesa O cabo dele é todo eslivado, tá pessoal E ele tem aproximadamente aí Um metro e sessenta A minha percepção dele, tá galera É que ele não perde nada Para o seu concorrente mais nítido Que vocês devem saber qual é O Razer Firefly que custa uma fortuna Porém ele tem um ponto negativo Para mim Que é essa base do conector dele Que para quem acaba utilizando O mousepad assim na horizontal Pode acabar pegando no fio do mouse, tá pessoal Então para mim particularmente Não faria diferença nenhuma Porque eu uso o mousepad na vertical Eu uso ele em pé Mas para a maioria das pessoas Pode acabar atrapalhando isso E aqui embaixo dele Nós vamos ter um sensor Que vai ser utilizado para alternar Entre todas as cores e efeitos Que ele consegue mostrar Por último pessoal Nós vamos mostrar para vocês Todos os efeitos e cores Que ele consegue alternar Porém é importante eu avisar vocês Que devido a quantidade de iluminação Que a gente tem aqui no estúdio Ele não vai ficar com as cores Tão vivas como deveria Mas se a gente diminuir mais a iluminação aqui Vai começar a prejudicar A qualidade da imagem E também pessoal Para alterar as cores Como eu já havia comentado É só posicionar o dedo em cima Do botãozinho touch Que surpreendentemente É muito bem implementado E funciona de uma forma bem eficiente Então começando com o primeiro efeito Pessoal nós temos o efeito cíclico No qual ele vai apresentar aí Todas as cores que ele consegue mostrar De forma cíclica Depois nós temos a primeira cor sólida Que é a cor vermelha Depois nós vamos ter o lilás Depois o azul forte Azul fraco O verde O verde mais claro E depois nós temos ele Apresentando aí o efeito de arco-íris E clicando mais uma vez Nós vamos ter o efeito de arco-íris acelerado Que vai ser aí um pouco mais rápido Porém o mesmo efeito anterior E por último Ele volta a desligar as cores Bom pessoal esse foi o nosso overview Do Raid Max Blaze Pad RGB Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Deixem seus comentários logo abaixo E não se esqueçam de se inscrever ali no nosso canal Valeu e até a próxima O que vocês tenham gostado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL